Bom dia minha gente, hoje é um grande dia para a nossa cultura, para o forró, para o nosso Nordeste, para a nossa Paraíba. Hoje o Pinto Acordeon vai ser homenageado pelo nosso presidente, junto com o ministro da Cultura Mário Frias. Estamos muito orgulhosos, ansiosos também, porque sabemos do trabalho do nosso pai. E sei que não acaba, e nem acabou naquele dia que ele se foi. Agora que o forró vem mais forte, com a união dos forrozeiros, dos amigos, dos fãs, que houve uma proximidade muito grande dos fãs, dos amigos que já gostavam do trabalho do papai, e dos novos amigos aqui, que eu arrumei aqui no meu Instagram e nas redes sociais. Vamos em frente, que hoje é dia de festa. Olha aí meus amigos, meus seguidores, um pouquinho afastado aqui da rede social, mas hoje aqui a gente está retomando, voltando, conversando com vocês. Hoje eu estou aqui em Brasília, hoje o Nego Pinto vai ser homenageado, uma cerimônia com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a nossa primeira dama. E é um motivo de muita alegria estar aqui em Madalena. E aí, Madalena! Mou Lima! E só a felicidade, só a alegria. Vocês vão acompanhando aqui que eu vou postar. E só a bênção de Deus que o Pinto Acordeão merece, por tudo que ele fez, por nossa cultura, por nosso forró. Deu muita alegria a muita gente, por suas músicas, suas canções, suas composições, suas brincadeiras, seus contos. Então vamos para cima! Só agradecimento hoje por essa data tão esperada, por essa grande homenagem, acho que o nosso presidente está homenageando, meu esposo, que é um patrimônio cultural do Brasil. Essa homenagem não é só do Pinto, não é só da família Pinto, é dos sonhos de Pinto, é dos brasileiros, é de todo o Brasil. Quero honrar nesta hora e agradecer a minha primeira dama ao meu presidente amado do Rio Brasil.